Olá, boa noite! Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e você seja muito feliz. Eu te amo. Oba! Vamos lá? Hoje nós vamos perguntar para esse baralho cigano se esse fim foi definitivo, se tem volta no caminho, o que acontece? Quem vai fazer o quê? Vamos lá? Vamos para o deck. Um, dois e três. Antes eu quero desejar para vocês saúde, amor, alegria e felicidade. É isso que você merece, tá certo? Nós vamos agradecer a Deus pela clarividência, pela mediunidade e pela felicidade de estar aqui com vocês. Quero que Deus abençoe a cada um de vocês com algo maravilhoso e especial. Quero apresentar vocês com a apresentação do canal Tchan 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 Tchan. O Márcio, todo mundo já conhece, né? Não faz mal. Vai lá, diga para o Márcio que eu mandei um super beijo, que ele é uma pessoa maravilhosa, cheio de luz. Ele transborda alegria, ele transborda energia. Vai lá e diga para ele que eu amo ele demais. Vamos lá, nós vamos pegar o deck 1. Aproveita depois daqui, quando você já passou pelo Márcio e siga em frente. Vai para o café com os ciganos. Deixa um beijo para a Cris, tá? Então, vou fazer um cafezinho e ir lá tomar com a Cris, né? Pessoinha maravilhosa. Hoje eu estou inspirada, vou pegar a Sinha na Pantera. Muitos têm me cobrado. Cristal, você não trabalha mais que aquele baralho bonito, Lenormandorado, maravilhoso. Vamos lá. Deck 1, 2 e 3. Ó, Senhor, obrigada por mais um dia que se finda, por uma noite que chega. Obrigada, Senhor, por ter me dado a oportunidade de vivenciar belos momentos. Ao povo cigano, meu, muito obrigada por poder fazer parte dessa linda egrégora do amor. Que Deus proteja a todos, que o povo cigano bendiga. Porque, afinal, quando o povo cigano bendiga, nada, nem ninguém amaldiçoa. E aquele que acredita, tem fé e tem certeza do amor de Deus, não precisa temer nada. Certo? Vamos lá? Vamos às energias desse ser de luz. Estamos brigados, estamos afastados. Será a volta, o que mostra a espiritualidade aqui pra nós. Me dê motivo pra ir embora. Eu sei que nesta hora. Ô, cristal. Ai, meus timbres, né? Vocês devem estar, assim, amando, né? Ah, minhas canções. Esta é aqui, esta é aqui. Vamos lá. Deck 1, 2, 3. Vamos lá, o que você escolhe, o que você quer. Diz pra espiritualidade. Pergunte pra espiritualidade. Abra-se. A espiritualidade quer te ajudar. Eu vou separar o deck 3, o deck 2. E vamos ao deck número 1. A pedra pirita. A transformação. Aqui requer uma grande mudança. Não importa a situação que vocês estiverem nesse momento. A espiritualidade vem dizendo que algo se transformará aí entre vocês. Essa pessoa quer, ela está com a energia da transformação. Ela quer mudar algo. Digamos que vocês estão separados, brigados. Ela quer se reaproximar. Se vocês estão muito bem, eu fico preocupada. Tá bom? Ou não, talvez essa pessoa queira melhorar ainda mais a situação entre vocês. Você encantador. Você é encantador. Essa pessoa está fascinada. Essa pessoa está... Uau! Ela te vê com algo misterioso. Algo caliente. Alguém caliente, misterioso. Cheio de amor pra dar, né? Se a pessoa quer deixar pra trás o que aconteceu. Se foi um fim definitivo... Vamos continuar aqui. Aqui eu posso interpretar de duas formas, tá? Foi um fim definitivo, Cristal? Foi. Sim. Essa pessoa quer... E até você quer uma transformação aí. Eu vejo que essa pessoa... Fechou o livro. Quer esquecer o passado. Ela quer deixar os caminhos abertos. Ela está pronta. Ela tomou a decisão de se abrir pra um novo amor. Ela quer transformar a situação toda. Ela quer um novo amor, tá? Essa pessoa saiu da tua vida. Houve um corte. E foi definitivo, tá? Deixa eu baixar um pouco mais. O caixão e a foice é corte definitivo. Porém, essa pessoa não consegue deixar de pensar em você. A princípio, fim definitivo. Não precisa nem continuar, Cristal. Porém, eu posso analisar... Adapta a tua situação. Eu posso analisar, sim. Você continua sendo um mistério na vida dessa pessoa. Você consegue despertar nela desejos. E ela não consegue te tirar da cabeça o tempo todo. Então, você adapta a tua situação. Você sabe a tua situação. Passou-se um tempo, essa pessoa já seguiu o caminho. Esqueça ela. Agora, se você tiver uma briga aí no auge da confusão. A coisa pegou fogo e não deu mais, assim. Se a pessoa quer deixar essa briga pra trás. E quer voltar pra você, tá? Mas, pra grande maioria, eu sinto muito informar. Realmente é um fim definitivo. E talvez vocês até voltem. Mas não vai te... É que a espiritualidade me mostra que você deve se abrir para o novo, tá? Você deve dar uma oportunidade pra uma nova, né? Mas a chave está na tua mão. Se esse fim foi definitivo, cabe a você decidir. Essa pessoa virou a página. Ela foi embora. Ela cortou. Ela dificilmente... Porém, a chave definitiva está nas tuas mãos. Existe uma paixão, um amor, uma coisa... Amor, amor, não sei. Mas existe uma atração, uma coisa muito boa, algo misterioso que acontece entre vocês, tá? Então, cabe a você decidir. Vale a pena voltar ou não? Você sabe. Você sabe onde o calo te aperta. Você sabe exatamente o que já pensou. E você... Cabe a você empoderar-se, seguir em frente, se abrir para o novo ou voltar. A chave está nas tuas mãos. Porém, pela espiritualidade, o ciclo já se encerrou e você deveria se abrir para o novo, tá? Mesmo que vocês estejam muito conectados, muita paixão, mas aqui está claro. Sim, o ciclo se encerrou, tá? Vamos pedir ajuda do Vladimir para que não tenha dúvida aqui, ok? Eu fico triste quando é fim mesmo, mas eu não fico triste também, sabe por quê? Porque aí você vai se abrir para algo novo, você vai viver uma nova história, você vai viver um novo amor. Porque, afinal, você é o sol dessa conexão e a chave está nas tuas mãos. Você vai tomar o comando desse barco aí, tá? Cabe a você decidir exatamente o que é melhor para você, né? A carta nunca é sentença. Ela é uma... Ela é... Ela te mostra as opções. Agora, se teu relacionamento é agorinha recente, você... E essa pessoa andou terminando um casamento, um relacionamento antigo aí, então sim... Essa pessoa está se abrindo para viver com você, tá? Pode ser isso também. Mas, a princípio, a grosso olho, a grosso modo... Zé, Fini... Sim... Você é o sol da conexão, a chave está na tua mão e sim... Se é um ciclo antigo, acabou. Se é alguém novo que chegou e vocês acabaram aí um relacionamento anterior, então tem volta. Você sabe a resposta. Qual é a tua situação? É um relacionamento novo, recente? Alguém que você conheceu depois de acabar algo muito forte, muito... Deixaram o passado para trás e vocês agora acabaram de se conhecer, estão só separados por uma questão. Aí sim... Agora, se é um relacionamento mais antigo e vocês brigaram... Ponto final, tá? Os caminhos já se abriram. Ok? Se eu nem continuar aqui, né? Vou pegar uma mensagem... Ok? Mantenha o espírito romântico, porque o cupido irá lhe atingir. Pelo amor de Deus! Show passado! Vem aí o cupido do amor. Ok? Que lindo! O cupido atingirá o seu objetivo, o seu... O seu foco, o seu... O seu objetivo, né? Enfim, vem aí o cupido do amor trazendo algo novo para você. Opa! Tchau! Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. Agora nós vamos ao deck número 2. Essa é uma tiragem rapidinha, né? Como vocês estão vendo. Pelo menos essa tiragem aqui, da Pantera, foi transparente. Não sofra. Quem não faz por nos merecer, não merece as nossas lágrimas, certo? O nosso fim foi definitivo? O cristal transparente para esmeralda. O ermitão. Eu creio que não, porque o ermitão pede que você tenha paciência, tá? Claro que não foi. É claro que não foi, porque vocês podem até ter brigado, se afastado, só que vocês andam se encontrando aí na noite. Vocês andam tendo sonhos, encontros astrais, projeções astrais, tá? Porque existe muito amor, existe um sentimento muito profundo. Existe amor. Essa pessoa não tira você dos pensamentos, e nem você tira ela dos pensamentos. Os pensamentos de vocês, um atrai o outro. Existe uma paixão louca, existe amor, existe tesão acumulada aí por essa afastada. A chave, o urso, a árvore, a raposa, os jardins, o cavaleiro e os trevos. Existem pequenos problemas aí, impedindo os encontros de vocês, tá? Essa pessoa oculta um desejo muito grande de te ver. Talvez ela esteja com orgulho ferido, ou você esteja com orgulho ferido, né? Porém, vocês se encontram, vocês fazem amor, vocês pensam muito no outro, e aí você acaba fazendo amor. Aqui, a chave não está nas tuas mãos, aqui a chave está nas mãos desse urso teimoso, cheio de orgulho, cheio de amor ferido, morrendo de saudades, morrendo de desejo. Esse fim não foi definitivo, porque essa pessoa oculta o grande desejo de vir até você, tá? Já já esses probleminhas aí vão deixar de existir, porque o que mostra é que é muito mais forte do que o orgulho desse urso, tá? Yes! Muito bom, né? Esse amor é devido aos passados, é um amor forte, tá? O livro, a cegonha, a chave. O próprio, os peixes, o corte temporário aqui, tá? Ele vem atrás de você, ele vem te procurar. À noite, ele vem aos teus sonhos. Na noite, ó, a casa noturna, ele pensa em você noite e dia. Ele está com você noite e dia. Essa pessoa quase que te hipnotiza, de tanto que ela pensa em você, tá? Não tenha dúvidas. Essa pessoa está arranjando um jeito de vir até você. Ela pensa numa maneira de te procurar, de te dizer. Essa pessoa, ela tem muita dificuldade, ela precisa achar um jeito, ela precisa conseguir dizer pra você o que você significa. Como é difícil ela tomar decisão. Ela é muito orgulhosa. Porém, eu vejo as coisas mudando. Esse corte foi temporário, tá? Já, já vocês estão juntos. Aqui, o corte não foi definitivo, não, tá? Fim não foi definitivo. O corte não foi definitivo, não, tá? O corte não foi definitivo, não, tá? Deixa eu analisar. Amor e declarações de amor. Está chegando muito amor nos teus caminhos. Ou seja, essa pessoa, ela te ama muito. Aqui, algo muito além daquilo que vai. É um amor além. É um amor forte. A resposta, ele vem aos teus encontros. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Esse amor, esse amor, esse fim entre vocês não foi definitivo de jeito nenhum. Tudo que essa pessoa quer é a tua volta. E vocês já, já estarão aí voltando, porque o oráculo do amor diz que tem muito amor nos teus caminhos aí. Ou seja, essa pessoa vindo cheio de desejo, cheio de paixão, cheio de querer. Por isso que o limitão pede paciência. Tenha paciência, as coisas acontecem no momento certo. Agora nós vamos à pedra do amor, o quarto rosa. A temperança. Tenha paciência, por fim não. Aqui, pede que você tenha paciência e a temperança. Mais uma vez saiu essa carta. Paciência e temperança. Aqui parece que quando sai o papa, sai a temperança, né? Aqui pede que você tenha paciência, que você não bote os pés pelas mãos. Mantenha o teu equilíbrio. Tudo vai dar certo na hora certa. Porém, aqui tem volta, tá? Vamos ver o que o baralho diz. Essa pessoa vem cheia de buquê, cheia de presente pra você. Essa pessoa quer te presentar. Essa pessoa te quer de volta. Se corta e não for definitivo. E tá causando muito sofrimento na pessoa. Essa pessoa aqui, ela sabe, ela tem consciência, ela pisou no tomate. E agora, pra te agradar, ela vem com um presente, tá? Ela pensa em você o tempo todo. É como se as almas de vocês se atraíssem, tá? Aliás, é isso que acontece. A criança, os caminhos, pronto. Essa pessoa provavelmente tem uma outra situação na vida dela. Se essa pessoa tem uma situação na vida dela, ela está prestes a tomar uma decisão. Aqui, ela vai fazer uma mudança. Ela vai sair da vida de alguém. Ela vai assumir o trono de imperador dela com você. Ela vai te demonstrar o amor, o carinho, o cuidado que ela tem com você. Ela vai te presentear. Essa pessoa, na verdade, ela já é um presente na tua vida. Por mais difícil que seja, por mais que vocês acabam se magoando, a espiritualidade diz que haverá volta. Essa pessoa vem pra viver o novo com você. Muito provavelmente, você é uma situação que chegou depois na vida dessa pessoa. Só que essa pessoa, ela quer mudar essa situação e ela quer ter uma volta. Você deve ter cortado, porque você deve ter se cansado de ser uma segunda opção. Isso vai mudar. Isso vai deixar de existir. Você deve ter paciência e ter equilíbrio pra saber aguardar isso vir até você. Se for do teu merecimento. E aqui pela carta 16, me mostra que é. Então, essa pessoa, você terá esse presente do universo aí, tá bom? Vamos ver o que o Vladimir quer colocar pra nós aqui. Esse fim foi definitivo? Pelo baralho da cigana do amor? Não. Absolutamente não. Vocês estão temporariamente separados por circunstâncias da vida. Só que essa pessoa sabe que ela pisou no tomate, tá? Mas ela vai deixar o orgulho pra trás e vem aqui com um presentinho pra você, pra te reconquistar. Jogo baixo, né? Se bem que você gosta. Fala sério que eu sei. A carta da carta. Essa pessoa já já vai mandar uma mensagem pra você. Existem realmente barreiras entre vocês? Existe uma outra mulher ou um outro homem, né? O imperador aqui, dizendo, eu te quero. Eu vou lutar por nós. Ele vem até você. O cavaleiro do amor aparece duas vezes. A carta também. Ele estará te mandando mensagem já já. A lua e chicote. Você está fazendo as orações das chamas gêmeas? Ou você fez uma... Mexeu com energia? A energia. A espiritualidade está atendendo você. Essa pessoa procurando um jeito. Ela não aguenta mais. Essa pessoa, ela mesma, está fazendo orações. Pedindo ao universo que te traga pra ela. Porque ela te quer muito. Aqui tem volta na seta. A espiritualidade vem atendendo esse teu pedido de orações. O chicote vem de dupla maneira. Vem mostrando as orações. Vem mostrando pessoas que talvez até chegam a fazer alguma simpatia. Mexem a uma energia. E vem mostrando a atração das almas. O desejo de estar juntos. A vontade de seguir contigo. Os sonhos. Essa pessoa pensa tanto em você. Que ela chega a sonhar com você. Ok? Obtcha. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Vejo vocês amanhã de manhã no novo vídeo. Se Deus quiser e Ele quer.